Aí, autoridade, nesse momento o deputado Guimarães Cumprimentando todo mundo na Baixão do Manacujá Mano da autoridade As palavras que saem dentro do meu coração São palavras sensadas, sinceras, não tenho nem roda É uma pena você me estudar e não me entender Não vai chamar como eu, se você vai vir Se é bom, você vier me procurar Aí, Cimão da Web é um livro Se vai na casa, que é o primeiro ao dia seguinte Não vai pensar que eu nunca tinha ver Acariciar tanto ele, pra não me roubar por mim Se amarar...